Pedi pra gente colocar uma escada aqui, que eu tenho uma palavra rapidinho pra compartilhar com você. O nosso país é um país muito supersticioso, muito místico, né? As pessoas têm muito misticismo em cima de tantas coisas. E uma delas é azar, sorte, essas superstições. As pessoas têm medo de passar de uma da escada, né? Tem a famosa sexta-feira 13, que as pessoas ficam assim, Nossa, sexta-feira 13, eu vi um gato preto passar, meu Deus do céu, é azar. E uma escada dá volta no quarteirão, porque não pode passar quando tá consertando as calçadas, os passeios, né? Tem comércios ali consertando, as pessoas dão volta, atravessam a rua, porque não querem passar debaixo da escada. Claro, você tem que tomar cuidado, porque se for uma coisa perigosa e for cair em cima de você, realmente é melhor você evitar. Mas não existe superstição, superstição. Não existe, você não tem que ter medo. A palavra de Deus diz, até lá em Salmo 91, que é um Salmo muito famoso, né? Muito conhecido de muita gente que nem estuda a Bíblia, não lê a Bíblia. Mas tem também uma superstição, de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, em cima de uma mesa, em cima de um aparador, e deixar a Bíblia aberta ali no Salmo 91. Quando você mudar as páginas, você vê que aquela página tá até amarela, tá amarelada, aquelas duas páginas ali, ou uma página só, onde está o Salmo 91, porque as pessoas acham que o Salmo 91, que a Bíblia aberta no Salmo 91, vai protegê-las de certas coisas, ou de muitas coisas. Na verdade, não é nada disso. A receita, já que a gente gosta tanto de receita, tá muito clara. No primeiro versículo ali, ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o salmista vai dizendo, direito do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, meu baluarte. E aí, Ele vai declarando ali, que Ele não vai sofrer dano, que setas que vão de dia, ou mortandade de noite, nada vai alcançá-lo, 10 mil cairão à minha direita, 10 mil à minha esquerda, não vai ser atingido. Na verdade, Ele tá falando tu, não será, tá falando pra gente que tá lendo, mas quando a gente lê, a gente tem que se colocar dentro daquele contexto. Então, o segredo de as coisas que são consideradas azares, né, os azares ou o azar, o segredo pra Ele não nos atingir, ou a maldição, ou as coisas ruins que muitas vezes podem acontecer, e setas, dardos inflamados mesmo, que são lançados contra nós, por pessoas muitas vezes mal intencionadas, malignas, isso não vai nos atingir simplesmente quando nós estivermos realmente escondidas, escondidos em Cristo, em Jesus. O esconderijo do Altíssimo, quando Deus, o Altíssimo Deus, for o nosso Deus, quando nós estivermos realmente escondidos nele, a palavra de Deus diz que aquele que está escondido em Cristo, o maligno, ou seja, o Satanás, não lhe toca, ele não acha, né? Quando Jesus, a gente tá escondido nele, ele não acha, gente. Então, nada vai nos alcançar. Não significa que você não vai ter problemas, é diferente. Não significa que você vai passar situações difíceis, é diferente. Porque isso todos nós passamos. E próprio Jesus disse que nós teríamos aflições. Nós passamos, enfrentamos lutas que são lutas da vida naturais. Não que você vá ter um azar, porque você viveu essas situações. Se você estiver escondido em Cristo, se você estiver no esconderijo do Altíssimo, você vai descansar à sombra do Onipotente. E nada vai te alcançar. Espero que você não deixe simplesmente sua Bíblia aberta, que você leia, reflita, estude, e sim se coloque sob o Altíssimo. Sob as asas do Altíssimo Deus, que nos guarda, que nos protege, que nos livra de todo o mal. Amém? Depois você lê lá com calma. Nós vamos agora. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você.